Denuncie os seus medos Dentro de ti Não deixe que frustem sua coragem De alcançar o alvo da fé Não deixe que os seus medos Afoguem a esperança Da sua alma De crer no impossível O medo traz a dor Embaralha a visão do amor Que te chama Pra viver o sobrenatural Não temas meu filho Sou Deus quem te chama Ande sobre as águas Ande sobre as águas Essa tempestade vai passar O sol do amor voltará a brilhar pra ti Vem me abraçar Eu te convido pra voar Não deixe que os seus medos Afoguem a esperança Da sua alma De crer no impossível O medo traz a dor Embaralha a visão do amor Que te chama Pra viver o sobrenatural Não temas meu filho Sou Deus quem te chama Ande sobre as águas Ande sobre as águas Essa tempestade Essa tempestade vai passar O sol do amor voltará a brilhar pra ti Vem me abraçar Eu te convido pra voar Ele te convida pra voar Sobre as asas do Espírito Ele te convida pra voar Sobre as asas do Espírito Não temas meu filho Sou Deus quem te chama Ande sobre as águas Ande sobre as águas Essa tempestade vai passar O sol do amor voltará a brilhar pra ti Vem me abraçar E eu te convido pra voar Pra voar Vem me abraçar Vem me abraçar Legenda Adriana Zanotto